Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas Trazendo pra vocês mais um review de mais uma edição da DC Igual Nós Dessa vez o número 21 Trazendo pra gente Mulher Maravilha, Superman, Batman e Superman Trindade, tá? Acabou de chegar nas bancas, aquele mesmo esquema de sempre Aquele belíssimo preço de R$45 Capa dura, papel cochê, um bom número de páginas Aqui dentro a gente tem a compilação De uma minissérie em três partes Foi publicada aqui no Brasil Lá atrás, em 2004 Pela própria Panini Trazendo esse material chamado já Trindade mesmo Trinity Que conta justamente uma aventura dos três grandes ícones Dos três grandes pilares da DC Nessa HQ a gente tem uma história Que seria talvez uma revisão do primeiro encontro Da primeira aventura que levou a união dessa Trindade A união de um trabalho e esforço coletivo desses três personagens Eles ainda não se conheciam direito Eles ainda não tinham interagido de uma forma realmente Em que eles precisassem agir como grupo E aí a ideia é contar uma versão Dessa primeira Desse primeiro momento que eles tiveram Que agir juntos, tá? O Matt Wagner, ele tem uma arte bem peculiar É uma arte que é interessante Que eu acho que ela se enquadra muito No Cego Vertigo, por exemplo É uma arte parecida com o Tim Seige É uma arte parecida com o Rafael Moon e o Gabriel Barr Tá? É aquela arte menos detalhada Mas, não vou dizer cartunesca Mas é uma arte com menos detalhes É uma arte que a gente está menos acostumado A ver nos quadrinhos de super-heróis A gente está acostumado em ver outros tipos de quadrinhos Mas super-heróis a gente vê menos Mas é uma arte que me agrada É uma arte que visualmente Acho que ela compõe bem a revista O roteiro da história, cara Ele se desenvolve bem É uma história divertida Aqui a gente tem o seguinte O Raizal Ghul Ele está com mais um plano dele Mirabolante De tentar eliminar a raça humana Para começar a nova raça A partir do zero Uma nova humanidade E ele resolve roubar umas ogivas nucleares Ele sabe que ele vai precisar de poder de fogo maior Do que simplesmente ogivas nucleares Para conseguir dar cabo do mundo Porque vão vir os super-heróis atrás dele Os heróis ainda estavam surgindo Digamos assim Nesse período do Cipasso quadrinho Então ele recruta O Bizarro e Artemis Uma amazona Lá da De Temesira Lá da igreja Da Mulher Maravilha Então ele passa a ter Ele vilão do Batman Junto com um vilão do Superman E com um vilão Uma vilã Naquele momento vilã Da Mulher Maravilha Eles três mais bombas atômicas Vamos destruir o mundo E aí obviamente Os três acabam tendo que se juntar Para poder encarar Enfrentar o Raiz Al Ghul E mais um desses planos dele A HQ como eu disse Ela se desenvolve legal Ela tem um ritmo de filme Ela não tem muito aquela coisa De que você precisa ter Ter ido coisas anteriores De ter conhecimentos dos personagens Nada disso Ela parece basicamente um filmezinho De uma hora e pouca Que você fez Seja animação ou com atores É um filme É literalmente um filme Tem início, meio e fim Se conclui Está tudo amarradinho Aqui Não tem nada assim Mirabolante Nenhum plano altamente Intrincado Não acontece nada Realmente Muito elaborado É um roteiro simples Que funciona E ponto É uma HQ divertida É uma HQ legal De se ler É uma HQ voltada Principalmente para os fãs Desses três Para os fãs da DC Para os fãs da Mulher Maravilha Ou do Batman Ou do Superman Que queiram ler Uma aventura deles E para você Que é um novo leitor Que está assim De ler Alguma coisa assim Que você não tenha dependência Nenhuma de cronologia Que você não precise Comprar uma outra HQ Antes Ou depois dessa Você quer Só ler uma edição Para começar a ler quadrinho Ou até para você Que já lê quadrinho Há 500 anos também Mas fica escolhendo Justamente essas edições Que é a One Shot Pegou, leu e acabou Não precisa ler mais nada Essa é a HQ para você Tá Não vou te dizer Que ela é a melhor edição Com os três Que ela é a melhor edição Da coleção Nem pensar Tá Mas ela não é uma HQ ruim Ela é uma boa HQ É uma boa história Que se desenvolve muito bem E só É só uma história Para você ler Nada além disso Se você acha que vale 45 reais Faça seu investimento Compre e se divirta Com essa história Duvido que alguém Vai dizer Poxa Rodrigo Essa história é muito ruim Ela não é ruim Não consigo ver Essa HQ sendo classificada Como ruim Mas ela também Não é uma obra prima Ela não é algo Indispensável em coleções Ela não está na listinha De leituras obrigatórias Para nada disso É simplesmente uma história Contando como seria Talvez A primeira A primeira vez Que eles tiveram que se unir Para combater Algum vilão Algum mal Tá É basicamente isso Tem algumas incongruências Na história Alguns momentos estranhos Algumas coisas Que você engogue Mas no geral Ela não tem Grandes problemas Não Ainda tem uma coisa legal Tem uma coisa legal A gente vai ver O avião invisível Por dentro Eu acho que ele gostava Tanto do avião invisível Da época do Super Playa Ele falou Vou botar um avião invisível Aí vocês vão ver Como é dentro Isso foi uma coisa Bem legal Que está no quadrinho Tá Então Mulher Maravilha Batman Superman Trindade Tá na banca Coleção Igual Mod Número 21 Muito importante Aqui para a galera Que fica preocupada Com o painel Tá Metade da cara Do Batman Tá aqui Metade do motivo De eu ter comprado Essa revista Foi realmente A cara do Batman Porque é o Batman E se fosse outro Eu não compraria E confesso para vocês Que as próximas Três edições Não vão ter review No canal Porque duas são Da Mulher Maravilha Da Mulher Maravilha Não Da Mulher Gato Que eu não vou comprar Não vou chegar Nem perto E a outra é Morte do Superman Que eu tenho Da Panini de Luz Também não irei comprar Então a gente vai ficar Um tempinho Sem Igual Mod E é bom que eu vou Economizar 135 reais Pra fechar pessoal Aqui no final Da revista A gente tem sempre Aquela historinha clássica Aqui a gente tem Uma história Da World's Finest Número 71 De 1954 Naquela época Existia uma revista Que eles juntavam O Superman E o Batman Vários personagens Na mesma Em várias historias Eram que nem os mixes Que existem hoje Aqui no Brasil Chegou uma hora Que eles tiveram Que passar A juntar os personagens Mesmo Porque o número De revistas Diminuiu E Superman e Batman Sempre foram Carro-chefe da DC Então eram aventuras Deles dois juntos Nessa HQ Nessa HQ Nessa HQ Número 71 Que tem aqui dentro A gente tem Uma aventura Bem bizarra Do Superman E do Batman Que Aconteceu Uma A Lois acabou Vendo O Superman Eu tô com Cara Agora que eu vi Olha isso Aqui Cara Eu comprei Essa camisa Essa semana Cara Tá Dez reais Essa camisa Nessa Juro pra vocês Dez reais E eu não tirei Isso aqui Que coisa horrível Cara Vocês tão rindo De mim Aí a meia hora E não me falaram Nada Ah Sai Voltando A número 71 Então a Lois Acaba vendo O Clark Trocando de roupa Do Superman E o Superman Deu um mole Assim No meio De um corredor E ele Ah Vou virar Superman E aí ela viu E aí Ele e o Batman Montam um plano Mirabolante De um ficar Trocando de roupa Com o outro Pra enrolar A Lois Pra ela achar Que o Clark Não é o Superman Quadrinhos Da Era de Prada Cara Fim da Era de Ouro Era assim Mesmo Tá Mas ninguém Vem divertidinho Pra complementar A história A edição Beleza Então foi isso Espero que vocês tenham curtido Espero que vocês tenham gostado Aqui De mais um Crise nas Infinitas Barbas Trazendo pra vocês Mais uma edição Da DC Igual Mod Qualquer dúvida Crítica Sugestão Comentário Deixe escrito aí embaixo Que a gente bate um papo Não esqueça de dar Curtidinha Se você gostou do vídeo E passem a acompanhar o canal Gente Porque aqui tem muito material Sempre pra vocês E dá um olhar também No Facebook Do Barbas de Odin Tem sempre notícias lá Sempre coisas legais E toda semana Todo dia Eu vou na banca Tiro fotos De todos os lançamentos E boto lá Pra vocês virem acompanhando O que tá chegando Nas bancas Vocês estão na dúvida Será que saiu a revista tal? Dá uma guiada lá No Barbas de Odin E vê se já chegou na banca Peguei? Então até o próximo Crise nas Infinitas Barbas Tchau 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 Tchau